Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda a América Latina, camaradas de todo mundo. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Boitempo, este que é um dos maiores canais de editoras do mundo no YouTube, somando atualmente mais de 368 mil inscritos. Se você não é uma dessas pessoas, aproveite esse momento para se inscrever e ajudar a gente a chegar muito em breve nos 370 mil. Muito bem, o encontro de hoje marca o lançamento antecipado do novo livro da coleção Pontos de Partida, Lucate, uma introdução escrita por ninguém menos do que ele, José Paulo Neto. Esse é o livro do mês do Armas da Crítica, que é o nosso clube do livro. Todo mês enviamos para os assinantes do Armas da Crítica um lançamento antecipado do nosso catálogo, em versão impressa e também e-book, um marcador, um adesivo, um brinde especial, além de uma série de benefícios. E duas vezes por ano a gente envia também a nova edição da Margem Esquerda, que é a revista da Boitempo. A caixa do mês de setembro é nada menos do que espetacular, trazendo este livro de José Paulo Neto, que apresenta de maneira muito acessível, breve, porém extremamente densa. O pensamento e a vida de Georg Lukács, um dos mais importantes filósofos do nosso século 20. E é também uma caixa que vem com a caixa do mês, que vem nessa caixa, a Margem Esquerda, de número 41, que reúne uma entrevista inédita com Nancy Fraser, artigo sobre os 50 anos do golpe militar no Chile e também um dossiê especial sobre a questão agrária no século 21. O brinde especial desse mês, do Armas da Crítica, é um curso com José Paulo Neto, no qual ele vai apresentar, ao longo de três aulas, o pensamento de Lukács de maneira mais profunda. Esse vai ser um curso realizado online, ao vivo. As aulas ficam gravadas depois, tem certificado, e vocês vão ter opções, vão ter a possibilidade de se aprofundar nesse tema com perguntas diretas de ping-pong com o José Paulo Neto. Então, essa caixa especialíssima, fica o convite para vocês assinarem até dia 15 de setembro, para receber em primeira mão. Dia 16, a gente já começa a enviar essas caixas. E fica também o convite para você, você conhecer alguém, tiver camaradas que possam se interessar, divulga o Armas da Crítica. Mas tem um outro benefício que é muito importante nesse mês do Armas da Crítica, e eu já vou explicar qual é. A Boitempo está preparando agora para o mês que vem, de outubro, não um, nem dois, nem três, mas cinco lançamentos brilhantemente lucatianos. Além do livro do José Paulo, a gente vai publicar, enfim, uma primeira tradução para o português da estética de Lucate. Então, o primeiro volume, do que serão quatro ao todo, chega às livrarias no mês que vem, pela Biblioteca Lucate. Esse livro teve uma tradução inédita, direto do alemão, pelo Número Schneider, com a revisão técnica do Ronaldo de Alme Fortes, e a apresentação do José Paulo Neto. Ronaldo e José Paulo são os coordenadores da coleção Biblioteca Lucate. Além disso, por ocasião dos 100 anos da publicação de História e Concento de Classe, a gente vai publicar uma coletânea de ensaios organizada pelo José Paulo Neto, reunindo debates polêmicos sobre esse que foi o livro que mudou o pensamento crítico do século XX. Além disso, também vamos publicar o livro chamado Porquê Lucate, que é uma autobiografia intelectual do filósofo franco-romeno Nicolas Tertullian, que apresenta uma radiografia implacável do pensamento marxista nos países do leste europeu, em constante diálogo com a vida e com a obra de Lucate. E, para concluir, a gente vai publicar também o livro Verdade e Transformação, que reúne artigos e ensaios de Mário Dwyer. Essa que é uma homenagem a um dos nossos grandes pensadores lucatianos brasileiros, que foi vítima da Covid-19 e de um governo genocida. Essa que é uma homenagem, é uma obra que desenvolve uma crítica ontológica da filosofia da ciência contemporânea. Além de todos esses lançamentos, a gente está preparando uma série de eventos. Então, acompanhem nossas redes sociais para ficarem informados sobre tudo o que vem por aí. E o grande benefício que faz muita diferença aqui é que os assinantes do Armas da Crítica tem 30% de desconto em todo o nosso catálogo, inclusive na pré-venda. Então, a sua oportunidade de assinar essa caixa, receber esse livro daqui duas semanas e ter desconto para comprar em pré-venda todos esses livros que a gente vai lançar no mês que vem. Imperdível, Quem Avisa Camarada É. Então, sem mais delongas, vamos passar a live de hoje, que contaria também com a participação do doutor Carlos Mazeu, mas infelizmente não foi possível, teve um problema pessoal, não pôde estar aqui conosco hoje. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa mediadora, Carolina Peters, que é doutorando em teoria literária em literatura comparada pela USP e mestre em filosofia pela UFMG, onde defendeu a dissertação De Volta à Corrente da Vida, Vivência Receptiva e Vida Cotidiana na Estética de Gheorghe Lucas. Carolina, é contigo, boa live para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Kim. Boa tarde para todas, todos e todes que nos assistem aqui pelo canal de YouTube da Boitempo. Eu queria começar agradecendo imensamente a Boitempo pelo convite de mediar essa conversa também nas figuras do Kim, da Ivana, que estava aqui há pouco com a gente, e também pela oportunidade de estar nessa companhia falando sobre o Lucate. É um prazer muito grande para mim estar nessa live ao lado dos professores Zé Paulo Neto e René Erika Arli. Infelizmente, mas eu não pude estar aqui com a gente hoje. Para esse lançamento antecipado do Lucate, uma introdução que integra a coleção Pontos de Partida da Boitempo, coleção fundamental para o início dos nossos estudos intelectuais na tradição marxista, e o título desse mês, Armas da Crítica, como o Kim falou. E esse é o primeiro de uma série de lançamentos, como o Kim também já avisou aqui, falando um pouquinho sobre cada uma dessas cinco obras sobre a vida do marxista húngaro, sobre seu trabalho, sua produção intelectual, e também esse texto inédito em português, que é o meu xodozinho, o meu objeto de pesquisa do mestrado, a peculiaridade do estético, ou a estética para os íntimos, que é um esforço monumental de sistematização e de encontrar as categorias da filosofia da arte a partir do pensamento legado por Marx. Então, em outubro, a gente vai ter essa oportunidade de ter em primeira mão. E esses lançamentos todos acerca da obra do Lucate, eles fazem, sem dúvida, a alegria dos lucachianos, de quem estuda a obra desse autor, mas não só. E me parece que o grande mérito desse livro que a gente está lançando hoje, antecipadamente, esse livro do Zé Paulo, é justamente... Livro não só lançado, aliás, é um livrinho que é relançado numa edição, que é revista acrescida de novas fontes, de novas informações, e que tem alguns anexos também muito interessantes para quem está se ambientando a obra desse filósofo que é tão extensa, é de demonstrar a relevância histórica e a pertinência atual de conhecer-se que foi, nas palavras de um dos seus intérpretes, o italiano Guidodrini, o mais significativo pensador marxista do século XX, depois de Lênin. O cujo influência e impacto não se restringem de modo algum aos círculos comunistas. O Lucate foi uma figura de grande monta na história da filosofia, de modo geral. Então, tem um verso da poeta polonesa Wieslaw Zimborska que diz A vida, mesmo se longa, sempre será curta. E ele parece que foi feito para o Lucate. No roteiro que o Lucate escreveu para a sua autobiografia, O Pensamento Vivido, que foi recolhido em forma de um diálogo, que ele já estava muito velhinho para escrever, com mais de 80 anos, ele anotou que teve uma vida longa, na qual ele contou com muita sorte, porque ele viveu em tempos de catástrofes imensas, e uma vida inegavelmente ainda produtiva. Registrando uma trajetória iniciada logo cedo, aos 20 e poucos anos ele já era um expoente da crítica de arte a nível europeu, e levado a cabo até quase o último suspiro, e deixando, não obstante, muito por fazer, como ele mesmo iria confessar em umas entrevistas, inclusive já editadas pela Boitempo, no escopo dessa coleção, que é a Biblioteca Lucate, também, para a nossa sorte, dos lucatianos, lucatianos, coordenada pelo Zé Paulo e pelo Ronaldo Fortes. E ele diz que ele começou a verdadeira obra dele só aos 70 anos, e que uma vida inteira não foi suficiente. Esse fragmento dele, entre muitos outros semelhantes, que a gente poderia citar, em que ele fala reflexivamente sobre a própria trajetória, trajetória muito longa, como o Zé Paulo bem marca no Lucate, minha introdução, foram mais de seis décadas de atividade intelectual intensa, e de vida política, também com muitas dificuldades, ele dá o testemunho de uma filosofia que é exigente, consigo mesma, no esforço resoluto de compreensão racional do mundo, e de responder, como o Zé Paulo muito bem ressalta, nesse livrinho que a gente está lançando hoje, não apenas do ponto de vista conceitual, mas também se engajando efetivamente em movimentos e campanhas, por exemplo, no fim da vida, já sabendo que faleceria em breve, se engaja muito pesadamente na campanha pela liberdade da Angela Davis, e uma forma, então, de responder a questões morais, e cada vez mais na sua trajetória, políticas, como o Zé Paulo mais uma vez nos lembra, do seu tempo. Então, dessa exigência, como não podia ser diferente, surgiram muitas viravoltas no itinerário, rupturas declaradas com formulações anteriores, e, para não mencionar, autocríticas cercadas de polêmicas. Mas, em todo caso, e como bem disse o Tertulian, ele foi uma personalidade de valor exemplar enquanto história de intelectual, que, na sua evolução, sintetizou a história do seu século, do século XX. E o que o Zé Paulo faz nesse ensaio introdutório é apresentar, através de um panorama biográfico, no qual as principais contribuições, tanto a teoria quanto a prática, se mostram contra o pano de fundo dos grandes dilemas do presente histórico do Lukács, apresentar para a gente esse autor, mais uma vez. Esse livrinho foi responsável pela formação de uma geração de pesquisadores e de militantes, e acho que ele encontra, mais uma vez, um público que tem à sua disposição muito mais acesso à obra do Lukács. Então, sem me demorar mais aqui, eu queria passar a palavra para o nosso autor, para que ele fale para a gente sobre esse livro e sobre a trajetória desse filósofo tão importante para o marxismo e acho que para a compreensão, de forma geral, do nosso mundo ainda hoje. Então, Zé Paulo, a palavra está com você. Obrigada. Quero primeiro saber se estou sendo ouvido. Está chegando até aí? Perfeitamente, Zé Paulo. Eu queria começar, em primeiro lugar, agradecendo a Boitempo, essa oportunidade de estar com a Isabela, a Carolina, o Kim, o meu queridíssimo. No passado, ele foi meu aluno, hoje é meu interlocutor e um autor já de méritos reconhecidos, que é o professor Ranieri Carli. Aqui não vou chamar de professor, vou chamar de Ranieri, porque eu conheço há muitos anos, tivemos boas conversas, várias divergências, muitas convergências, e é um dos lukashianos importantes hoje no Brasil. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Boitempo, e agradecer àqueles e aquelas que vão perder um pouco do seu tempo ouvindo a mim, a Ranieri e a Carolina. E não só ouvindo, intervindo através dos mecanismos disponíveis para a gente conversar logo em seguida. Eu queria começar dizendo que esse não é um livro que eu escrevi para especialistas. Esse é um livro que eu escrevi para o grande público. Esse livro tem uma história, ele está sendo relançado. Esse livro foi um convite que eu recebi lá no remoto ano de 1983, portanto, há mais de 40 anos, não é? Façam aí a conta. 1983, 1923, vocês verão que há décadas aí de distância. Eu escrevi esse livro a convite do Caio Graco, da Silva Prado, filho do historiador Caio Prado Júnior, que então dirigia, naqueles anos, a editora brasiliense. E o Caio Graco e os seus assessores editoriais bolaram, pensaram e lançaram coleções na época de grande apelo popular. Fomos livros muito vendidos. Estou me lembrando aqui da coleção Primeiros Passos, que era, na verdade, a ideia de uma, eu diria, de uma enciclopédia popular. Eu tive alguns volumes publicados naquela coleção. E uma outra que o Caio Graco resolveu lançar chamava-se Encanto Radical. Uma coleção pequena, bonitinha. Eu tenho até aqui, não sei se vai aparecer para vocês, não dá, não é? Olha aí. Essa foi a primeira edição desse livrinho, que eu escrevi numa época em Lucate, era relativamente pouco conhecido no Brasil. Naquela época, contavam-se nos dedos das duas mãos aqueles que estudavam Lucate. 40, 50 anos depois, há toda uma série de contribuições efetivas, especialmente a partir de autores jovens, como é o caso da Carolina, que estão produzindo no Brasil uma bibliografia sobre Lucate que eu diria que é de altíssimo nível. Esse meu livrinho não foi escrito para os especialistas. Ele foi escrito para um público, na época jovem, que não tinha maiores referências biográficas e mesmo bibliográficas do Lucate. Pois bem, esse livro saiu em 83, e logo depois a coleção, pensada pelo Caio Graco, morreu. Esse livro nunca foi reeditado. E, curiosamente, teve um destino... São coisas que eu não consigo explicar. Teve um destino muito curioso. Esse livro passou a ser citado, e é citado até hoje, em textos de autores que elaboram um trato mais amplo, mais profundo da obra do Lucate. Esse livro ficou esquecido. Ele é vendido em cebos, nas estantes virtuais, em alguns casos, por algum preço que me deixa assombrado. Nunca pensei que esse volumito pequeno fosse capaz de atrair tanta atenção. É um texto muito citado e, naturalmente, pouco lido, porque o acesso a ele é pequeno. Eu não sei como a Ivana descobriu esse textinho e resolviu colocá-lo nessa coleção que, penso eu, é um achado. A coleção Pontos de Partida, no conjunto das coleções da Boitempo, me parece que essa é aquela que é dedicada a fornecer os subsídios elementares acerca de temas e autores. E, agora, se eu não estou enganado, a edição do meu livro, desse livrinho sobre o Lucate, é o terceiro volume dessa coleção. O primeiro volume foi feito pelo professor Jorge Grespin e tem por centro Marx. O título é Marx, uma introdução. O segundo é do professor Coggiola, que tem por centro A Teoria Econômica Marxista. O título é também Teoria Econômica Marxista, uma introdução. O terceiro livro é aquilo lá de 1983, que saiu com o título de Lucate, O Guerreiro Sem Repouso, e que agora sai numa nova edição com o título de Lucate, uma introdução. Eu quero dizer o seguinte, eu não costumo reeditar textos meus. Acho que você põe um livro no mundo, um ensaio no mundo, e ele vai caminhar com as suas próprias pernas. Ou não vai caminhar. O Lucate, O Guerreiro Sem Repouso, teve uma recepção muito simpática na época. Mas, evidentemente, entre 1983 e 2023, muita água correu debaixo da ponte lucaxiana. O que eu fiz? Eu não diria que esta edição da Boitempo, com o título de Lucate, uma introdução, é um livro novo. Eu retomei o texto de 1983, conservando todos os juízos de valor que eu tinha naquela época sobre a obra do Lucate. Mas atualizei bastante o livro. Fiz uma revisão, que começa até na dedicatória. Originalmente, esse livrinho foi dedicado a Raul Matheus Castel, meu grande amigo e editor da livraria e editora C.C. Agora ele sai ampliado. Até a dedicatória foi ampliada. Mantém-se a dedicatória o meu amigo Raul e eu estendo a um operário, muito meu amigo, o Frei Chico. Eu não diria que é um livro novo, mas é um livro que está bastante atualizado, sem perder, sem perder as suas características originais. A principal característica original desse texto é que ele não é um texto voltado para o público acadêmico, sofisticado, refinado. É o texto para aquilo que eu julgava e continuo julgando hoje, um público jovem que tem interesse em se aproximar das grandes temáticas do século XX. Mas notem, são temáticas do século XX, mas que dispõem, eu posso estar até enganado, mas não creio em incidir nesse erro, posso incidir em outros erros, mas não nesse. É um livro que guarda uma enorme atualidade, enorme. Por quê? Porque os problemas com os quais se defrontou ao longo da sua larga trajetória foram sempre os problemas que Lukács enfrentou foram problemas de significação histórica universal. E muitos dos seus temas se repõem hoje com uma força enorme. Só para ficar aqui no nosso quintal, aqui no nosso país, pensem, por exemplo, na discussão da democracia, o papel da democracia, a luta contra o reacionarismo, a luta contra os remanescentes do fascismo. Lukács enfrentou tudo isso com uma lucidez extraordinária. E antes que vocês me perguntem, se eu escrevesse hoje um livro inteiramente novo, ele seria diferente, é óbvio, não é? O nosso grande Camões já escrevia mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu hoje não tenho mais já entrado na senectude, vencida a barreira, eu sou um privilegiado e um sobrevivente, atenção, vencida a barreira dos 70 anos, a minha cabeça não é a mesma de 1983. mas as minhas referências e o meu lugar na trincheira das lutas, da batalha, das ideias, da luta ideológica continuam o mesmo. Eu sou um vestígio lá de tempos antigos. Eu me lembro que quando entrou em voga nos anos 90 a ideia de que o marxismo e os marxistas eram figuras pitecantrópicas, alguém disse sobreviveram os vermes. Não é bem verdade. As baratas sobreviveram, mas os marxistas também. É claro que hoje eu escreveria um novo livro. Eu escrevi uma introdução que vai sair em um dos lançamentos da Boitempa agora em setembro, outubro, que é o volume 1, como o Kim esclareceu, da série de quatro volumes da Estética. para o volume 1 eu escrevi uma longa introdução, mais de cem páginas, onde eu expresso hoje, exprimo as ideias que tenho com relação ao conjunto da obra de Lucchetti. Entretanto, esse livro reeditado agora e que eu chamo de livrinho, não é para diminui-lo ainda que o tamanho dele seja pequeno, são sete e poucas páginas, mas é um livro para ser lido. Eu espero que com prazer, sem dificuldades de linguagem, é um livro para o grande público. O que eu tentei fazer nesse livro? E insisto, a reedição de agora, atualizada, revisada, não altera a substância dos meus juízos de valor daquela época. Até porque eles não mudaram, não é? Eu continuo convencido, eu e mais alguns sobreviventes, considero que Lucchetti foi, depois de Lenin, o grande pensador marxista do século XX. Isso não quer dizer que ele não mereça críticas, que muitas das suas ideias são extremamente polêmicas, que no próprio Lucchetti haja estratos teóricos já mortos, já superados. Também Lucchetti há, o leitor contemporâneo, de fazer a distinção entre aquilo que é vivo, aquilo que aponta para o presente, para o futuro, e aquilo que é próprio do século XX. Eu espero que esse livro ajude o leitor, especialmente ao jovem. Eu tenho muita preocupação com jovens. Gente da minha geração já deu o que tinha que dar. São jovens que sempre transformam o mundo. Se vocês olharem a história das grandes transformações da Revolução Francesa em diante, vocês verão que os velhos como eu quase sempre são espectadores. No máximo podem ajudar com algum subsídio de uma experiência processada, revisada, do passado mais recente. Então, eu digo é um livrinho porque ele é pequenininho, mas eu não creio que as ideias nele contidas, nele veiculadas, sejam de pequena importância. Aliás, um dos cuidados que eu tomei, não sei se fui feliz, mas um dos cuidados que eu tomei foi, mesmo sem ter produzido uma obra para acadêmicos, nem com viés acadêmico, eu tentei ser o mais objetivo, o mais rigoroso possível no trato de Lucchetti. em suma, o que é esse livro? É uma biobibliografia do Lucchetti. Eu nele narro, não gosto dessa palavra, porque a palavra narrativa hoje nós sabemos o que ela está traduzindo. Para os pós-modernos ela é apenas mais um discurso retórico sobre a realidade. Eu gosto de verdade. Lá no sentido clássico de Aristóteles que vai ser retomado pelo Marx tranquilamente, não é? É a correção das nossas representações em face do processo histórico real. Mas bem, nesse livro eu, de maneira simples, sem ser simplista, procurei mostrar a trajetória de Lucchetti. Desde 1902, notem, Lucchetti nasceu em 1885. Já em 1902 ele se destacava na imprensa húngara e ao fim da primeira década do século XX, precisamente em 1908, ele conclui uma obra que é monumental. Pense, por favor, na idade dele. Ele escreve uma história evolutiva do grama moderno que até hoje resiste a uma leitura cuidadosa. Mas ele vai se tornar mesmo conhecido, não é? É da década de 10 em diante. Ele vai passar temporadas na Alemanha, primeiro na Itália, depois na Alemanha. Na Alemanha, ele vai se ligar aos círculos intelectuais, eu diria, mais prestigiados e mais credibilizados da época. por exemplo, o círculo de Max Weber, o grande sociólogo, a quem o pensamento de Lukács deve muitas ideias e que foi extremamente crítico posteriormente a esse seu mestre inicial. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, estamos falando de 2012, 2013, 2014, o período da Primeira Guerra Mundial, que repugnava a Lukács por tudo que ela representava, pelo belicismo, pela xenofobia, pelos nacionalismos excludentes. Nesse momento, a cabeça do Lukács era um vulcão misturando e tornando a filosofia anterior uma verdadeira salada de frutas. Havia tudo ali, hein? E, muito curiosamente, a mulher de Weber, que participava dos seminários privados de Weber e reconheceu bem o Lukács, a mulher de Weber, aliás, uma mulher extraordinária. Eu sugiro que as minhas amigas feministas estudem um pouco a obra de Mariane Weber, que foi uma mulher extraordinária. A Mariane Weber dizia que, lá em Heidelberg, havia quatro evangelistas. Vocês sabem, o que é evangelista? Marcos, Lucas, João e Mateus, salvo eu. Eu não sou versado na Bíblia. Ela dizia que os quatro evangelistas eram João, Lucas, Blor, Ernst Blor e Lukács, Georg Lukács. Isso dá ideia do que era a cabeça do Lukács. Toda essa confusão, toda essa angústia trágica diante dos destinos humanos, vai se resolver para Lukács quando ele vê a luz no fim do túnel. Notem, no fim do túnel ele não vê uma locomotiva que está avançando sobre as pessoas, ele vê a luz no fim do túnel. No primeiro momento ele vê essa luz na obra de Dostoyevsky, que ele estudou com muito cuidado e pretendia escrever num avanço sobre a obra que ele concluiu em 1916, a teoria do romance, ele pretendia escrever um livro sobre Dostoyevsky. Mas à medida em que a luz avançava sobre o túnel, ele descobriu que não estava na obra de Dostoyevsky. Estava na Revolução de Outubro, na Revolução liderada por Lênin, Trotsky e que pôs abaixo a autocracia czarista. No dia 2 de dezembro de 1918, vai ocorrer a grande viragem, como dizem os franceses, o grande turnê da vida do Lukács. Lukács vai ingressar no Partido Comunista da Hungria. No dia 2 de dezembro de 1918, o partido tinha sido fundado pouco tempo antes e não contava na época com mais de 100 aderentes. Os amigos de Lukács e alguns acharam que aquilo era o fim do mundo. Lukács enlouqueceu. Lukács vai dizer, olha, não é bem assim. E quem acompanhar, o meu livrinho dá elementos para isso, vai acompanhar que o caminho do Lukács seria necessariamente o de integrar a luta pela causa da humanidade. A Revolução de 1917 não abriu uma perspectiva apenas para os povos submetidos à autocracia exalista. Ela abriu um tempo novo na luta da humanidade contra a exploração, contra a alienação, contra as limitações do potencial emancipatório de que a humanidade, especialmente o povo trabalhador, é o seu grande portador. A partir de 1918, a vida do Lukács muda. Ele, que era filho de uma família abastada, de judeus enobrecidos do Império Austro-Húngaro, se torna um funcionário do Partido Comunista. E é assim que ele vai viver até 1929. Na década de 1920, ele participa ativamente da Revolução Húngara, que é Clóde em 1919, é um dos perseguidos pela vitória da reação na Hungria. Ele é condenado à morte pelo governo, pelo novo governo do almirante Horty. E ele é obrigado ao seu primeiro exílio. Ele vai viver de 1919 a 1929, ele vai viver na Áustria, onde ele, inclusive, produz o seu livro, cujo centenário de publicação está sendo comemorado no mundo inteiro. agora, ele produz o seu mais famoso livro daquilo que é a sua produção dita juvenil, que é História e Consciência de Classe. Há muito tempo, inclusive, vai lançar vários materiais sobre isso. Ele, em 1929, sai de Viena, vai para Berlim, onde ele participa dos debates, sobretudo literários, que, então, se desenrolam no período de emergência do fascismo. O Lucchetti vai consagrar a sua vida dessa época até 1945, vai consagrar todas as suas energias na luta antifascista. O Lucchetti vai viver, o Lucchetti que já viveu aquela grande mudança de 18, quando entra para o Partido Comunista, ele vai viver nos anos 30, uma segunda grande viragem na sua vida. Trabalhando no interior do campo marxista, das ideias marxistas, ele vai ter acesso a textos de Marx, de Engels e de Lenin, que ele não conhecia até então. E isso vai permitir a ele fazer uma profunda revisão das suas ideias marxistas imediatamente anteriores. ele vai prosseguir no campo do pensamento marxista, mas com um instrumental teórico que é renovado em face daquilo que ele conheceu até 1929. Ele vai estudar muito na entrada dos anos 30 Marx e Engels, textos até então inéditos e uma parte da reflexão filosófica que ele não conhecia e que ficou inédita até 1929. O fato é que nos anos 30 o Lukács marxista experimenta um grande giro na sua elaboração teórico-filosófica. Os dois primeiros produtos significativos dessa evolução são as suas obras sobre Hegel, que o influenciou muito a partir de 1914, um estudo sobre o pensamento de Hegel que ele só pôde publicar em 1948 e aliás fora da União Soviética onde ele esteve exilado até 1945. É um livro que já está traduzido no Brasil. Eu diria que é das mais belas obras do Lukács, que é O Jovem Hegel e os Problemas da Sociedade Capitalista. e um livro que ele publica ainda em 1938 sobre romance. Ele já tinha escrito A Teoria do Romance lá em 1916, agora faz uma ampla revisão das suas concepções sobre romance e escreve uma obra inequivocamente fundante da teoria literária inspirada em Marx, que é O Romance Histórico. Em 1945, com a libertação da Hungria pelo exército soviético, Lukács retorna à Hungria e durante três ou quatro anos ele vai experimentar um momento, eu diria, um momento de liberdade extraordinária. Entre 1944 e 1945, 1948 e 1949, ele viaja pela Europa Ocidental, faz contatos, participa de uma série de congressos e escreve muito. Mas, como vocês sabem, na vida dos grandes homens os períodos de liberdade plena são limitados. A partir de 1948 e 1949, uma revivescência estalinista e um recrudescimento do estalinismo na União Soviética e nos países que à época compunham o chamado campo socialista, toma Lukács como alvo central e ele é submetido a uma campanha de descrédito ideológico, de restrições políticas que vai durar até 1954, 1955. Aí há um ponto importante que eu tematizo, que é a relação entre Lukács e o estalinismo. Tem um bocado de gente que acha que o Lukács foi um estalinista. Tem o direito de achar. Eu estou convencido, para usar as palavras do próprio Lukács, que ele fez uma luta de partisã, uma luta guerrilheira contra o estalinismo. Lukács fez a luta possível contra o estalinismo. E eu digo luta possível porque Lukács sempre se recusou a emigrar para o Ocidente. Ele se recusou a fazer isso nos anos 30, quando o fascismo chegou ao poder. Ele se recusou a isso depois de 1945 e mesmo quando foi perseguido no campo socialista e teve oportunidade de vir para o Ocidente, Lukács sempre recusou essa alternativa. E eu narro isso com simplicidade, porém sem simplismo, ao longo das páginas desse pequeno livro que é Lukács, uma introdução. Me atendo, sobretudo... Oi? Desculpa, te interrompei. Dez minutinhos, se eu te precisar. Os doze minutinhos chegaram. Tudo bem, você não tem que desculpar nenhuma. Foi um pedido meu para eu não avançar além dos 15 minutos. Eu quero dizer que eu dei uma atenção grande ao Lukács posterior à crise do estalinismo. Localizei os seus esforços contra o estalinismo, mas, ao mesmo tempo, a sua recusa de uma concepção liberal do socialismo, insisti muito nisso e atentei para a importância da estética. A intervenção da Carolina foi muito interessante porque ela disse que o objeto de estudo dela foi e é a estética. A estética é, eu não sou o primeiro a dizer isso, a obra mais completa do Lukács, mesmo que ela não tenha sido concluída. O Lukács pensou em estética por três partes e ele só concluiu a primeira parte. E, no entanto, aí está o Lukács inteiro, o Lukács pleno. As outras duas partes ele não escreveu e eu dou atenção a isso porque ele estava convencido de que ele devia uma obra tão rigorosa quanto a estética no domínio da ética. Então, começou a estudar e a formular ideias para escrever. uma obra voltada para a ética. Mas, no meio do caminho, ele disse, olha, eu só posso escrever uma ética se eu resolver o problema de uma ontologia do social. A cabeça dele estava clara que dimensões éticas só se põem para comportamentos humanos. Ora, compreender o que é a ética como uma especificidade humana implicava compreender como a sociabilidade dos homens, o ser social dos homens se constitui. E é isso que vai alentar o seu esforço derradeiro de uma grande obra que nós conhecemos com o título de ontologia do ser social. Ela tem duas partes, a grande ontologia, a pequena ontologia, ambas publicadas pelo Goitempo. Quero dizer para vocês, no Cate morre em junho de 1971. Ele fica sabendo que um câncer lhe corrói o corpo em dezembro de 70. Vocês acham que o homem se recolheu para se cuidar? Entrou de cabeça, como referiu a Carolina, na luta pela libertação da então presa política, atenção, presa política do governo democrático de Richard Nixon, a jovem negra Angela Davis, e até maio, até fim de abril, princípios de maio, ele morre em 5 de junho, ele trabalhava 10 horas por dia para tentar fechar a ontologia do ser social. Eu estou terminando o meu tempo, quero dizer sobre esse meu livrinho, é um livrinho pequeno, eu já fiz a revisão final, são 110, 115 páginas que tem lá uma cronologia do Lucate, uma bibliografia, etc., mas eu quero dizer que é um livro simples, eu não quero convidar nenhum especialista, nenhum acadêmico sofisticado para ler o livro, quero convidar o público jovem, aos jovens, e não precisa ser marxista para ler o livro, não, atenção, eu chamo atenção nesse livro, quero terminar dizendo isso, que o Lucate participou ativamente na Comuna Hungra, lá de 19, ele foi vice, eu diria, vice-ministro da cultura, mas na verdade era ele que era o ministro da cultura, ele foi para a frente de batalha como comissário político, mas o ideal do Lucate, desde 19, e a gente podia remontar isso desde anos anteriores, o ideal de Lucate era a política como meio, a cultura como fim, todos aqueles, independentemente das suas opções ideológicas, políticas, todos aqueles que consideram que a cultura é um fim em si mesmo, porque emancipador, devem procurar saber alguma coisa do Lucate. Esse meu pequeno livro é a contribuição que eu dou referenciando-me a esse público jovem, que nos tempos presentes anda muito perplexo com o mundo, quer dizer para vocês que o Lucate nunca teve perplexidades depois que aderiu a Marci, ele morreu dizendo uma frase que foi objeto de longos debates e polêmicas entre Carlos Nelson Coutinho, que foi professor também do Raniere e Cárdenas, entre Carlos Nelson Coutinho e eu, eu gostava de ficar o Carlos Nelson quando o Carlos Nelson estava meio, em alguns momentos, meio zonjo a dia carleta, não se esqueça que em uma das suas últimas entrevistas, Lucate afirma que o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecer imensamente pelas palavras, Paulo, e eu acho que você falando tem a mesma clareza expositiva desse livro que é pequeno realmente só no tamanho, mas é uma introdução muito generosa à obra do Lucate. E agora eu queria convidar para falar com a gente o Raniere Carli, que é professor associado do curso de serviço social da Universidade Federal Fluminense no Campos Rio das Ostras e coordena o Laboratório de Estudos em Teoria Social e autor do livro A Política em Giorgio Lucate. Então, Raniere, a palavra está com você. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigado, Carolina. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Obrigado, Zé Paulo, pelas palavras de carinho. Você é sempre muito generoso comigo. Eu não mereço nem metade das palavras que você... Não é verdade isso. Não é verdade. Não, é. Algumas das palavras são muito generosas, enfim, acho que algumas cabem, outras não, viu? Muito obrigado mesmo, meu querido. Você foi meu professor, continua sendo meu professor eternamente, assim, tanto você quanto Carlos Nelson, duas grandes referências para mim, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre você do que sobre o Lukács, um pouco mais sobre você do que sobre o seu livro. Eu vou falar um pouquinho, Carolina, e acho que todo mundo aqui no chat, parece que temos um público bastante robusto aqui, pelo que nos disseram, temos uma audiência numerosa para assistir o Zé Paulo, para ouvir o Zé Paulo, né? Eu sou um mero coadjuvante aqui, pretendo não atrapalhar muito, não. Tenho certeza que a ansiedade para que o Zé Paulo retome a palavra é bastante, e eu vou só ajudar um pouquinho, enfim, meio como um relato, né? um testemunho da minha experiência com o Zé Paulo, como a Carolina disse, eu sou formado em Ciências Sociais na minha graduação. E no meu mestrado, no meu doutorado, eu fui para o Serviço Social, Serviço Social do FRJ, em busca do marxismo, né? Em busca do marxismo. Eu não sei como é que anda hoje em dia as Ciências Sociais, mas na minha época, falar em Marx nas Ciências Sociais era ser proscrito, né? Espero que hoje esteja um pouquinho melhor, há muito tempo que não ando pelas Ciências Sociais, tenho mais história hoje em dia no Serviço Social do que nas Ciências Sociais. E fui atrás do Zé Paulo e do Carlos Nelson, na FAJ da Praia Vermelha, no Serviço Social lá. E, de fato, a primeira disciplina que eu cursei era uma disciplina dividida entre o Zé Paulo e o Carlos Nelson. O Zé Paulo falaria umas sete aulas sobre o Lucas, o Carlos Nelson falaria outras sete aulas sobre Gramsci, não é? E era muito engraçado, assim, eu me lembro da primeira vez que eu vi o Zé Paulo entrando em sala, aparecendo na porta. Eu me lembro também da primeira vez que eu vi o Carlos Nelson, ele é mais alto do que eu. O Carlos Nelson tinha mais que um metro e oitenta e oito que eu tenho. Isso foi algo que me marcou na época. E o Zé Paulo sempre brincando com o Carlos Nelson, enfim, e os dois tirando sarro um com o outro, essa amizade de longa data, rendia boas piadas, né? Zé Paulo precisando de mais um dia de aula, mais uma semana para falar, para terminar o programa sobre o Lucas, mas dizia que não podia reivindicar mais uma aula para o Carlos Nelson, porque senão o Carlos Nelson ampliaria o estado para cima dele. Eram sempre brincadeiras entre um e outro, que era muito divertida essa dupla, Carlos Nelson e o Zé Paulo. E eu fui atrás do Zé Paulo também e atrás do Lukács, né? Atrás do Lukács, a nossa grande e você é, né? Zé Paulo, você sabe disso, você tem essa dimensão, você é a nossa grande e inevitável referência entre nós brasileiros, enfim, e que está no mundo, né? De grandes lukáxianos intelectuais que despenderam a vida para fazer a publicação, a divulgação da obra de Lukács. Lukács, que sempre foi um autor que não fez concessões, né? Lukács nunca fez concessões em termos da vulgarização do seu próprio conhecimento, né? Mas necessário, figuras como vocês, Zé Paulo, que sempre se colocou essa tarefa, não é? De divulgar o pensamento de um autor de tão erudito, assim, né? De categorias num nível de abstração como as que o Lukács nos apresenta, né? E eu me lembro de uma das orientações que nós tivemos, você me orientando no doutorado, um doutorado que resultou numa pequena tese sobre Weber, a partir da destruição da razão, né? Da crítica que Lukács faz a Weber, eu me lembro de um determinado momento numa das orientações você me disse que como você chegou a Lukács, como você entrou em contato pela primeira vez com Lukács. Eu vou contar aqui a memória que eu tenho, se eu falar alguma besteira você me corrige. Mas eu me lembro que você me disse que leu pela primeira vez Lukács uma tradução do artigo sobre Dostoiévski, você citou Dostoiévski aqui, o projeto Dostoiévski que o Lukács tinha, a teoria do romance que redundaria numa pesquisa de maior fôlego sobre Dostoiévski que acabou sendo abortada em face do impacto causado pela revolução de outubro em Lukács. você leu Dostoiévski o ensaio sobre Dostoiévski do Lukács criou uma admiração inicial pelo Lukács e me parece que um parente seu se não me engano era um tio faria uma viagem para a Europa faria uma viagem para a França mais exatamente. E você pegou esse ensaio do Dostoiévski que deve ter sido publicado em algum periódico do partido se não me engano Novos Rumos enfim, não me lembro você me corrija você mostrou o nome do Lukács para esse seu parente e disse olha, qualquer livro que você encontrar desse autor que você traga por favor você fez uma encomenda e esse seu parente veio da França com um livro com um presente que foi História e Consciência de Classe foi História e Consciência de Classe naquela edição famigerada edição que foi publicada a revelia do Lukács que obrigou Lukács posteriormente a fazer uma publicação autorizada com um prefácio prefácio 67 dizendo os limites e dos avanços de História e Consciência de Classe e você fez a leitura de História e Consciência de Classe e me dizia do arrebatamento que foi se confrontar com aquele texto absolutamente magnífico do Lukács que é História e Consciência de Classe mas é exatamente o último ensaio que é sobre partido político o título exatamente do do ensaio é Observações Metodológicas sobre a Questão da Organização do onde no qual o Lukács expõe a sua concepção provém de Lênin com alguns acréscimos de sua parte do próprio Lukács de partido e aquilo para você foi acho que um momento definidor que você se torna Lukácsiano a partir daí acho que foi um momento marcante para você a leitura de História e Consciência de Classe e eu faço a mesma avaliação que você faz o mesmo juízo trata-se de um livro absolutamente genial do Lukács tem que ser relido anualmente com todos os seus limites apontados pelo próprio Lukács com maior propriedade e enfim a partir dali você se torna Lukácsiano eu tive a oportunidade dada pela nossa queridíssima Mavi Mavi Rodrigues professora da FEJ ela me fez um convite para escrever um artigo sobre o Zé Paulo sobre a obra do Zé Paulo escrever um ensaio sobre o Zé Paulo e a parte do latifúndio que me coube foi falar sobre a recepção que o Zé Paulo faz da categoria da decadência ideológica da burguesia do Lukács da divulgação que o Zé Paulo faz entre nós aqui na literatura marxista brasileira deste conceito da decadência ideológica da burguesia eu fui atrás da da sua das suas publicações Zé Paulo e de fato é assim os primeiríssimos ensaios que você publica lá na sua terra juventude 24 anos 25 anos 26 anos tratam da decadência ideológica da burguesia acho que você começa a sua trajetória de divulgação do Lukács justamente por aí que é uma seara bastante espinhosa mas você é muito jovem como era próprio da sua geração também Carlos Nelson foi assim Leandro Konder foi assim muita juventude mas muita disposição em encarar esses grandes desafios que a tomaram o autor da complexidade do Lukács exatamente numa categoria com a complexidade da decadência ideológica da burguesia em 71 você publica um artigo na hora e vez de junho de fora um artigo chamado exatamente sobre o conceito de decadência sobre o conceito de decadência você publica esse artigo eu li esse artigo aliás você me prestou esse artigo um dia e tem lá você apresentando expondo pela primeira vez o conceito de decadência ideológica da burguesia do Lukács nos anos seguintes você também publica 72 73 você continua com a decadência ideológica da burguesia como aquele seu objeto de estudo sobre o qual você se debruça nesses primeiros momentos eu imagino que as obras do Lukács não estavam todas acessíveis a você mas imagino a complexidade da sua empreitada de tratar desse assunto mas você publica em 72 também na hora e vez um artigo chamado Crítica Estruturalista ou Crítica Lukácsiana é uma pergunta crítica estruturalista ou Crítica Lukácsiana que é muito típico da gente Lukácsiano reproduzir aqueles ou isso ou aquilo do Lukács narrar ou descrever enfim existencialismo ou marxismo Thomas Mann ou Franz Kafka que é muito típico do Lukács e a gente reproduz bastante todos nós já fizemos isso em algum momento e você nesse seu momento inicial aqui também fez isso que é o Crítica Estruturalista ou Crítica Lukácsiana muito acho que muito naquele espírito também se não me engano o Carlos Nelson já tinha publicado o livro dele Estruturalismo Miséria da Razão se não me engano mas no ano seguinte também você publica um artigo também na hora e vez que se chama O Estruturalismo em Questão que é também nesse clima nessa atmosfera causada pela invasão estruturalista no marxismo na qual você participa também e se fazendo valer das categorias do Lukács tanto você quanto Carlos Nelson criticam essa miserabilidade da razão que se lê entre os estruturalistas esses foram primeiros momentos primeiríssimos momentos da sua trajetória de divulgação de Lukács entre nós eu não preciso dizer da importância que foi para todos nós para mim ter ter a sua obra em mão nas mãos para compreender Lukács para interpretar Lukács você convenceu a mim e a vários de nós que Lukács nos lega a interpretação autêntica de Marx a leitura correta de Marx e de que Marx de fato produziu uma ontologia do ser social nesses momentos de divulgação da teoria de Lukács entre nós foi de muita importância também se não me engano no início da década de 80 o fato de que você tenha a convite do Florestan Fernandes publicado pela editora Ática se não estou equivocado aquele conjunto de ensaios dos grandes cientistas sociais que Lukács ficou lá na gaveta da sociologia porque acho que não tinha muito como abrir só uma gaveta a crítica da sociologia só para Lukács ele acabou ficando nessa gaveta que não lhe corresponde muito da sociologia mas enfim um livro importantíssimo todos nós temos ele está em algum lugar aqui esse livro que tem uma introdução escrita por você que é muito apropriada que é muito apropriada e que está nesse clima de difundir Lukács entre nós e difundir sem fazer as concessões simplistas de vulgarizar ao extremo a obra de Lukács o que nós temos aqui com essa republicação do Lukács guerreiro sem repouso repaginada e com acréscimos importantíssimos aliás eu até agradeço alguns dos acréscimos pois eles me dizem respeito com as obras atuais sobre o Lukács já foram publicadas e meu nome consta lá agradeço de coração Zé Paulo por isso o que a gente vê nesse livro Lukács uma introdução a ser publicado pela estar sendo publicado pela Boitempo é a mais recente das suas grandes contribuições para a divulgação do Lukács e você tem plena razão quando diz que temos que atingir aos jovens atingir aos jovens e renovar essas gerações de estudiosos de Lukács é uma geração a qual você faz parte que eu faço parte que o Carolina faz parte cada um a seu tempo tomando o Lukács como um grande objeto de estudo é isso me disseram aqui que eu já estou com 13 minutos não pensei que falaria tanto 15 minutos assim mas de fato usei meu tempo aqui só para expressar manifestar todo o meu carinho toda a minha admiração toda a minha todo o orgulho de ter sido orientado pelo Zé Paulo na minha tese ter sido aluno do Zé Paulo e continuo sendo seu aluno Zé Paulo muito obrigado por tudo agradeço em nome dos Lukácsianos agradeço em nome da classe trabalhadora de você ter feito o que você fez e continua fazendo muito obrigado mesmo obrigado ao Boitento grande abraço a todos Muitíssimo obrigada Ranieri a gente está recebendo perguntas pelo chat temos mais de 100 pessoas assistindo essa live em horário alguns inclusive em sua atividade anticapitalista em horário de trabalho com o fonezinho ouvindo o Zé Paulo muitos elogios agradecimentos eu vou começar fazendo vou fazer as perguntas em bloco as que já chegaram será eu vou eu vou começar então pela pergunta mandem as perguntas pelo chat a gente tem ainda mais um tempinho aqui de debate eu vou começar pela pergunta do Natan Oliveira que ele diz quando o professor Zé Paulo vai escrever Giorgio Lucati uma biografia essa é uma boa pergunta e aí o Pedro Barbosa faz envia a seguinte pergunta tanto para o Zé Paulo quanto para o Renier se quiser comentar também ele diz de que maneira Lucati pode nos ajudar a renovar a teoria social e forjar um marxismo aberto e crítico capaz de lidar com os desafios de nosso presente disposto a dialogar com outras correntes e disposto a dialogar e disposto a dialogar com outras correntes do marxismo e mesmo outras vertentes do pensamento crítico e aí ele faz uma segunda pergunta que é é possível identificar algumas leituras mais dogmáticas ou enrijecidas de Lucati e de sua ontologia que dificultam a construção de pontes nesse sentido inclusive no nível da luta política então agora vou deixar aqui com você Zé Paulo e Ranieri depois se quiser comentar também posso começar? eu queria primeiro agradecer generosíssimas palavras do Ranieri não confiem muito nessas palavras porque tem aí também um teor de uma forte relação intelectual mas eu queria pegar um elemento do que fiquei impressionado viu o Ranieri da tua memória mas eu queria chamar a atenção para uma coisa o primeiro texto do Lucati que eu li você lembrou muito bem é o ensaio dele sobre Dostoiévski de 1943 onde o Lucati já está de posse das suas categorias marxistas eu li esse ensaio numa revista eu não me recordo aqui agora uma revista brasileira editada pelo PCB dos anos 50 bom aí eu disse eu tenho que estudar esse cara e as coisas se passaram exatamente como você relatou eu tinha uma pessoa próxima que ia fazer uma viagem à França imagine naquela época início dos anos 60 eu fazia uma viagem à França era um acontecimento não era só familiar não era um acontecimento para a cidade eu digo se você achar alguma coisa desse cara traz para mim e tinha acabado de ser lançado isso é 61 62 aquela versão do Costac Celos e da Jaqueline Bois histórico em francês o Ranieri eu não seria hoje tão cruel quanto você dizer que foi uma malfadada olha todos nós que na época não liamos alemão atenção não liamos alemão eu fui ler alguma coisa de alemão já aqui no século 21 foi o jeito de chegar a história e consciência de classe atenção foi por ali e eu fiquei fascinado não saquei as grandes contradições do livro atenção eu na época já estava estudando o Hegel não saquei as contradições do livro não é a interpretação que ele faz de Hegel mas o que eu quero ressaltar da sua lembrança é que a minha entrada no Lugatti que foi simultânea a minha entrada no pensamento de Marx eu acho que isso é importante de ressaltar eu entrei simultaneamente na tradição marxista tendo como estímulo o trabalho cultural literário do Lugatti eu quero chamar atenção para isso não é? parte da minha geração é muito difícil falar nas gerações porque elas se entrecruzam se sobrepõem mas parte da minha geração entra no marxismo com uma visão cultural ampla ou pelo menos sensível sensível às dimensões culturais eu quero dizer para vocês que isso faz uma diferença enorme no seu trato com a tradição marxista algo que sempre impressionou muito nos meus amigos estruturalistas eu sempre bati de frente com o estruturalismo era boa parte da miséria cultural disso dessa tradição marxista estruturalista não é? penso que você entrar no marxismo pela mão de um teórico da cultura como Lugatti facilita muito para que você não caia não é? naquela divisão sociotécnica do trabalho sobretudo dominante nas universidades onde tem literatura de um lado crítica literária do outro lado economia política é uma coisa que está lá no departamento de economia eu retorno das suas palavras tão gentis para comigo o Ranieri essa sensibilidade que aliás se vê nos seus estudos e que foram feitos independentemente de qualquer tipo de influência minha continuo achando o seu trato de Weber por Lugatti eu continuo achando exemplar que os leitores que querem se tornar mais eruditos tratem de ler você mas acho que isso não é casual agora deixa eu passar as duas questões a questão da biografia está aí presente um velho amigo meu chamado Natan eu aproveito para fazer uma reclamação que ele já não lembra mais desse velho professor mas eu já estou acostumado a solidão intelectual viu Natan você não aparece mais mas enfim sei que você está trabalhando fecundamente ô Natan eu tenho o esboço de uma biografia do Lugatti esse esboço é precisamente a introdução que eu escrevi chama-se apresentação vai sair agora em setembro outubro no volume 1 da estética a editora me pediu a apresentação do livro e eu tive a insensatez de escrever um texto de mais de 100 páginas com a massa bibliográfica só para facilitar a vida dos jovens eu tive a insensatez de escrever o título e a editora que é a Ivana que é outra insensata teve a insensatez de publicar então esse volume 1 da estética vai sair com mais de 500 páginas preparem a grana porque certamente não vai custar barato pois bem aí Natan está eu diria o esqueleto da biografia que eu escreveria de Lugatti em parte a sua pergunta só em parte está respondida mas eu não tenho mais meu caro Natan meu caro Ranieri que me conheceram há 40 anos atrás eu não tenho mais o vigor da juventude eu aprendo a vocês que há um tempo da vida em que o tempo corre atrás de vocês há um outro tempo que é o que eu estou vivendo as beiras dos 76 anos onde eu fico correndo sobre o tempo eu acho que vocês os mais jovens vão ter muito mais elementos para escrever uma biografia de Lugatti com mais propriedade com mais distanciamento histórico do que eu então isso vai ficar para depois passa o Pedro Barbosa o Pedro levanta duas questões não é? a primeira é como o Lugatti pode nos auxiliar a ampliar a aprofundar a renovar a teoria social hoje eu quero lembrar uma coisa Pedro nos anos 60 foram seus últimos anos né? o Lugatti morre em 1971 o Lugatti dizia o seguinte é preciso escrever um capital do século 20 nos anos 60 o Lugatti vai insistir muito na ideia de que há que trabalhar há que investir no que ele chama de renascimento do marxismo é muito curioso que o Lugatti no fim da vida volta a algumas ideias anteriores lá em 1922 23 24 25 lutando contra o reducionismo sociologista ou economicista operado pela ideologia dominante na segunda internacional Lugatti dizia que era preciso um renascimento do marxismo os 70 anos feitos o velho vai voltar a insistir no renascimento do marxismo ele tinha bastante razão nos dois momentos não há dúvida nenhuma que houve uma cristalização uma ossificação do pensamento marxista durante o período da era stalinista o que houve de criativo fora Lugatti naqueles anos ocorreu no ocidente por mais críticas que possam merecer obras como por exemplo as do Henri Lefebvre Lefebvre dá uma contribuição para revigorar um marxismo que estava ossificado estava cristalizado o que a gente tem em Lugatti para isso eu diria que tem de olhar em Lugatti três elementos que nos ajudam hoje a fecundar a teoria social o primeiro elemento é a capacidade do trabalho felizmente Lugatti não leu só marxistas hoje para a gente tratar da ciência social vocês podem botar entre aspas ou sem aspas burguesa acadêmica você tem que ler esses autores nós temos que ter uma crítica eu diria séria da obra de Habermas por exemplo para dar um único exemplo se quisermos baixar o nível penso no inglês Guidens já marxistas especialmente jovens trabalhando nessa seara então eu creio que aí Pedro já há elementos importantes a primeira coisa é ler o diferente procurar entender o diferente a segunda coisa além da capacidade de trabalho é ter uma disposição de remar contra a corrente de remar contra a corrente defender a ortodoxia marxista entendida enquanto ortodoxia metodológica recorrendo ao próprio Marx acho que essa é a segunda tarefa a terceira eu acho que mais do que nunca porque o Ranieri bateu nessa tecla é discutir a decadência ideológica da bourgesia eu estou convencido que os anos que sucedem a década de 70 no mundo inteiro atenção no mundo inteiro a decadência ideológica aprofundou-se a decadência ideológica ampliou-se ela se generalizou a um nível assombroso sabemos sabemos que a decadência ideológica da burguesia não impede que autores burgueses produzam obras significativas há várias na literatura inclusive nas ciências sociais agora a tarefa hoje é maior que no período anterior em que Lukács debateu a questão da decadência ideológica é só dar uma olhada atenção só dar uma olhada em boa parte dos teóricos pós-modernos só dar uma olhada nele e pura decadência naquele sentido posto por Lukács que é fuga aos problemas decisivos as questões centrais o abandono o abandono das determinações econômicas sociais mas ao fim e ao cabo a gente começa a ver coisas engraçadíssimas quem me conhece sabe que eu sou muito irônico e às vezes a minha ironia vaza veneno pelo canto dos lábios não me peçam maiores informações mas há cerca de um ano atrás um importante teórico pós-moderno um importante teórico pós-moderno dizia que a verdade a verdade é uma variação da retórica e escreveu sobre isso e foi aplaudidíssimo a vida reserva para a gente surpresas horrorosas esse teórico se viu confrontado com acusações acusações sérias feitas por mulheres e ele respondeu de uma maneira que eu achei interessantíssima ele disse olha o que a gente tem que fazer é uma investigação que vá a fundo na verdade dos fatos esse teórico até pouco tempo atrás dizia que a verdade a verdade é uma figura retórica diante da realidade quando ele sai do laboratório dele ele tem que fazer referência à verdade dos fatos eu acho que isso é ilustrativo apenas uma observação para o Pedro ainda na questão do Pedro já pus aqui minha devida dose de maledicência não é? então vamos voltar aos fatos ou melhor vamos voltar à questão posta pelo Pedro o Lucate durante muito tempo ignorou ignorou produções eu diria sociológicas e teorias sociais importantes que foram feitas no ocidente e não necessariamente por autores marxistas mas no final dos anos 60 ele revela salvo erro numa entrevista ao Franco Ferrarotti o italiano ele revela uma enorme simpatia para com a obra do Wright Mills para com a obra sociológica atenção a obra sociológica do Wright Mills eu penso que aí Pedro a gente tem muito que investir muito era só isso que eu queria só pontuar porque parece que tem mais gente perguntando e tem questões também para o Ranieri devolvo a palavra a você Carolina quer falar Ranieri não não Carolina vamos direcionar as perguntas para o Zé Paulo acho que estamos todos aqui então eu vou começar por onde você parou Zé Paulo porque uma das perguntas que o Marcel Ungaro mandou para a gente foi justamente essa as formulações pós-modernas são expressões da decadência ideológica da burguesia e aí ele adiciona outras perguntas tem outra pergunta que é Lukács é o quarto clássico do marxismo Zé Paulo e a terceira pergunta dele é as circunstâncias do PCB na sua trajetória histórica de tanto tempo de legalidade nos primeiros anos do PCB ele passou a maior parte da sua existência partidária como um partido do clandestino influenciaram a formação de intelectuais lucachianos e aí tem só mais uma pergunta que é do Jefferson Garcia que pergunta há uma compreensão na obra do Lukács do papel do poema e da poesia ele pede para comentar que é uma questão que já foi aparecendo nas suas falas aí pode ir está com você olha esse Marcelo Ungaro é outro daqueles que lá num passado remoto foi um aluno meu lá na PUC em São Paulo foi um brilhante aluno meu doutorou-se tornou-se uma figura aí do Naito e do Ranieri é hoje um formulador trabalha em Brasília eu quero dizer para o Marcelo resumindo resumindo a história do PCB partido que se eu não estou enganado tanto o Marcelo quanto eu somos vinculados hoje não é? e que passa por momentos difíceis eu quero dizer que o PCB sua difícil história na clandestinidade etc nunca tratou com prioridade até eu diria até os anos 50 nunca deu prioridade ao debate cultural a uma formação cultural dos seus militantes ainda que nesse período figuras ilustríssimas da cultura brasileira ilustríssimas da cultura e da ciência brasileira tenham feito a sua vida intelectual e política nas fileiras do PCB a gente podia começar com o Graciliano Ramos passar pelo físico paulista o Mário Schember e tantos outros não é? pintores etc eu diria que um cuidado especial começa a ser dado no trato da cultura e a discussão de política cultural a partir da crise de 1956 a partir da crise de 1956 a questão cultural se põe como uma questão política importante no debate do PCB não é casual que se eu não estou enganado foi aí que eu li o texto do Cato sobre Dostoel isso eu li antes mas não é casual que a partir de 1956 você tem a criação de uma revista ela sai pela primeira vez creio que em 1958 estudos sociais em cuja dirigida por Astro Gil do Pereira que sempre foi um homem ligado a vida cultural Astro Gil foi um refinado intelectual pense-se nos seus estudos sobre Machado de Assis sobre Lima Barreto para ficarmos apenas nessa figura que eu diria que era uma figura fora da curva do PCB antes em 1958 ele passa a dirigir a revista de estudos sociais e dela faz parte com presença ativa Leandro Konder que é da geração imediatamente anterior à minha então eu diria que a partir daí a questão cultural entra na agenda oficial do PCB e também não é por acaso entra na agenda eu diria da cultura brasileira pensem no papel do CPC e por aí afora como é que era a mesma pergunta do Jefferson eu perdi a poesia do poema é o papel do poesia do poema ah sim 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 eu quero dizer o seguinte o Lucate teve na sua precoce formação a influência poética de André Adi o grande poeta húngaro já em 1909 atenção em 1909 Lucate estava ligado em Adi quando ele conheceu Adi atenção e quero dizer que ao longo da sua obra ainda que o romance a dramaturgia tenham sido seus grandes objetos Lucate tem um texto admirável sobre lírica eu não estou com ele aqui na cabeça eu quero lhes dizer a característica mais geral do reflexo lírico exatamente muito obrigado Carolina você me salva esse texto eu recomendaria fortemente ao Jefferson porque aí ele pode ter a ideia do tipo de reflexão que Lucate fazia sobre a lírica não é casual atenção que a poesia do Adi acompanhou Lucate a vida inteira até nos anos 60 ele escreveu sobre Adi eu diria que não é algo muito saliente na obra do Lucate mas há subsídios claros para que você trabalhe uma estética da lírica em Lucate está aí um bom tema de pesquisa Jefferson Carolina olha o tempo antes que nos cortem a vida sim eu estava pensando exatamente isso mas acho que a gente cumpriu super bem assim o nosso o nosso tempo aqui de live e conseguimos manter essas mais de 100 pessoas assistindo a gente aqui do começo ao fim acho que de fato foi um papo muito interessante e eu queria então encerrar esse momento agradecer de novo imensamente a Boitempo a você Zé Paulo ou Ranieri por essa tarde e agradecer e agradecer a paciência desse público mas olha assim acho que é fácil ser paciente e e recomendar a leitura eu acho que é como Zé Paulo falou é um livro introdutório um livro que apresenta um panorama do que foi a obra a vida e a relevância do Lucate até até hoje e que convida a se aprofundar numa obra que hoje a gente encontra com mais facilidade e cada vez mais vídeos lançamentos que estão por vir e encerrar e que ao mesmo tempo instiga também a gente que já já estuda o Lucate por isso que eu falo que é uma obra extremamente generosa assim a sua forma de expor e lembrar que além do relançamento que a gente está tendo agora do Lucate uma introdução também vai ter um curso com Zé Paulo sobre a obra do Lucate introdutório que vai ser disponibilizado no canal aqui da Boitempo no YouTube então acho que com isso eu queria encerrar não sei se o Reniero quer falar mais alguma coisa Zé Paulo e passar a palavra de volta para o Kim que foi aqui e agradecer também a Isabela que fez com que tudo funcionasse que garantiu garantiu a nossa live olha eu quero agradecer a todos vocês Isabela você Kim e agora eu quero agradecer muito a Ranieri a gente precisa se rever cara antes que você fique mais careca mas eu queria agradecer sobretudo esse público gentilíssimo eu quero dizer esse público vocês não precisam de concordar comigo eu não quero que concordem comigo mas quero que aceitem o convite de Leo Lukács um abraço a todos então Carolina também aproveito para agradecer a todos você Ivana aqui enfim todo mundo da Boitempo muito obrigado Zé Paulo também pela oportunidade aqui de conversar com você sobre esse assunto tão caro a todos nós que é exatamente o Lukács agradeço também ao público aqui que se manteve fiel e nos ouviu até o fim então é isso eu deixo de volta aí para a nossa para você Kim leiam o Lukács leiam o Zé Paulo e até a próxima muito obrigado pessoal foi uma conversa excelente e fico convite lembrando que para quem assinar o Armas da Crítica essa conversa de hoje foi só uma sala de entrada para esse curso vai conduzir a partir do final desse mês quando todo mundo já tiver recebido o seu exemplar do livro é isso uma boa tarde para vocês e seguimos na programação e aí e aí Obrigado.